Fala, meus amigos e minhas amigas! Mais uma informação sobre o caso Moro, pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por conta do vídeo vazado onde o senador da República acusa o ministro Gilmar Mendes de vender sentença de vender a HC. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal. A informação foi trazida logo no começo da noite sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República no vídeo em que Moro está lá com alguns aliados e ele comentando e faz aí uma acusação grave contra o ministro Gilmar e ele vai ter que provar essa acusação que fez. O relator foi escolhido, ou melhor, a relatora foi escolhida. Será a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Está aqui a foto dela. Ela vai avaliar o pedido da PGR. Caso aceite a denúncia, Moro se tornará réu e o caso vai a plenário no Supremo Tribunal Federal. Não apenas a prisão, mas também a cassação. A Procuradora-Geral da República diz que se a pena for superior a quatro anos, Moro deve ser cassado, perder o mandato de senador da República. Como sempre, ele vem com aquela conversinha, dizendo que o vídeo foi editado, porque agora ele não pode dizer que não disse, como fez na Vaza Jato. Ele não pode dizer que não se lembra, porque o vídeo está lá. Seria muito ruim, para a imagem da corte, a ministra Carmen Lúcia negar a denúncia, ou dizer não a denúncia, da Procuradoria-Geral da República. Porque, se ela assim fizer, eu estou aqui apenas especulando, ela estará chancelando que outras vertentes da política brasileira possam também dizer que o ministro Gilmar Mendes vende sentença. Vocês estão compreendendo a gravidade? Alguém pode achar, ah, João caiu nas mãos da Carmen Lúcia, será que ela vai abrir? Fica muito ruim para a imagem do tribunal um ministro ser acusado da maneira como foi e ficar por isso. O Moro tem que pagar. Ele tem que enfrentar as acusações e ele tem que provar que o ministro Gilmar Mendes vende sentença. É a imagem do Supremo Tribunal Federal que está em jogo. Então ela foi escolhida e ela vai analisar o pedido. Apenas para sintetizar para vocês, no vídeo Moro ironiza o ministro Gilmar do STF durante uma festa junina. Ele aparece rindo e fala em comprar um habeas corpus do Gilmar. A matéria diz que caso a ministra Carmen Lúcia aceita a denúncia da PGR e Moro se torna réu, irá a julgamento na corte. A pena por calúnia vai de seis meses a dois anos. Na denúncia, a vice-procuradora Lindor Araújo pede que sejam contabilizados na condenação três agravantes. E aí a pena pode ser superior a quatro anos, com isso ele será cassado. O fato de a fala ser contra funcionário público, ter sido proferida na presença de pessoas e de o alvo ter mais de 60 anos. Cada um dos agravantes aumenta a pena em um terço. Moro está nervoso, Moro está com medo, ele sabe da gravidade da acusação e ficaria muito feio para a imagem do tribunal. Repito a vocês, caso a ministra Carmen Lúcia não aceite a denúncia, porque está lá o vídeo. Não é ninguém dizendo que foi o Moro que disse. Não é mensagem em WhatsApp que o Moro falou, não. É um vídeo que mostra a cara do Moro, a voz do Moro. Só falta ele dizer que não era ele, que era um camarada fantasiado. Só falta isso, porque essa lava jato de Curitiba não quer ser investigada. Tacla Duran não pode ser ouvido de jeito nenhum, é uma blindagem fora do comum. Deltan Dalanhal grita feito um louco, entre aspas, lá na Câmara dos Deputados, quando o nome Tacla Duran é pronunciado. Eles não querem ser investigados. O Tacla vinha para depor a PF, o sogro da filha do Moro, vejam só até que ponto chegou, revogou a decisão do ministro Eduardo Arp e mandou prender de novo o Tacla Duran. Está lá o Tacla sem poder voltar para o Brasil. Para prestar depoimento à PF. Porque as provas que ele apresentou já estão nas mãos da Polícia Federal, já estão sendo analisadas. Vocês estão compreendendo? Nós temos que acabar com essa história de blindagem. Essa turma da Lava Jato tem que pagar. Quem tem culpa no cartório tem que pagar. Se o Moro fez uma acusação grave contra o ministro Gilmar na frente de pessoas e foi filmado, ele tem que provar. Se não provar, cadeia, prisão, cassação. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.